Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos fazer um vaso estirar aquela massa farofada para iniciantes e quem gosta do artesanato com cimento, certo? É um vaso bem simples usando só areia e cimento. Então vou usar duas medidas dessa daqui, de pote de sorvete, duas de areia, vou colocar mais uma. Música Então pessoal, fica assim ó, nem muito seca, mas nem muito molhada. Fazendo um bolinho assim ó, já dá certo, tá bom? Aí vamos pegar aqui uma vasilha, essa aqui não tá untada não, porque ela é bem flexível, dá para desenformar depois. Então vamos encher aqui, fazer o fundo do vaso. Música Então eu já fiz toda essa volta, aí vamos só acertando assim com a colher. E tirando todos os excessos. Música Ó pessoal, com a bucha assim ó, com água, aí vai só molhando e alisando por dentro. Aí aqui vocês decidem, você vai criar uma fruteira ou um vaso, certo? Aí a gente espera secar por 24 horas na sombra, para a gente dar alguns acabamentos, certo? Mas como sobrou mais massa, eu vou fazer mais um, desse aqui. Tá bom? E quem quiser pode fazer o fundo. Ó pessoal, passou as 24 horas, agora vamos só desenformar. Como é que vocês vão fazer mais um? E eu faço, né? Certo? Tira só as rebarbas aqui ó. E eu fiz esse aqui. E esse aqui. Aí agora, vamos pegar aqui a massa corrida. E a bucha. Vou passar com bucha. Mas vocês podem estar passando com o que vocês quiserem em casa. E vamos tapar todas essas imperfeições que tem aqui no vaso. Isso aqui eu vou fazer dentro e fora. Certo? De todos esses aqui. Aí eu só volto com vocês quando já tiver esse aqui lixado. Para a gente pintar. Certo? E esse processo aqui eu vou fazer por aqui também. Por fora, tá bom? Ó pessoal, já passei aqui ó. A massa corrida. Lixei também com lixa fina. E agora eu vou dar um ademão. De tinta para a parede, para piso branca. Certo? Isso aqui eu vou fazer em todos os três. Aí vamos começar a pintar com essa tinta aqui ó. Para tecido, para artesanato, para parede, pigmento. A tinta que vocês tiverem disponível dá certo. Tá bom? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.